A cidade de Caxias foi beneficiada com viaturas e motocicletas nesta segunda-feira para a Polícia Militar. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, foi à capital do estado, São Luís, onde esteve ao lado do governador Flávio Dino, recebendo os veículos que vão ajudar a garantir a segurança no município de Caxias. Ao todo, três viaturas e seis motocicletas foram conseguidas. No momento que a segurança é a prioridade do nosso estado, o governador Flávio Dino distribui mais de 100 viaturas que irá contribuir para alavancar a segurança do nosso município e, consequentemente, diminuir o índice de criminalidade dentro do estado do Maranhão. A polícia é composta de uma série de ações, recursos humanos, políticas sociais, mas também essa dimensão da infraestrutura, dos equipamentos, de modo que nós teremos uma polícia mais presente, mais eficiente para combater a criminalidade em todas as regiões do Maranhão. O prefeito destacou ainda que este reforço na segurança pública vai se somar ao novo sistema de videomonitoramento da cidade, que foi totalmente revitalizado, sendo o primeiro do Maranhão com reconhecimento facial e infravermelho. Essas viaturas serão uma grande ferramenta para reduzir o índice de criminalidade em nossa cidade e região. E neste momento em que o município investe muito na segurança pública, buscando o armamento de nossa guarda municipal e ampliando as instalações de novas câmaras de monitoramento e com as melhores tecnologias existentes na atualidade, seremos a primeira cidade do interior do Maranhão a implantar câmaras com reconhecimento facial. Essa parceria irá garantir uma maior segurança à nossa população. Obrigado, governador Flávio Dino. Parabéns às forças policiais do nosso estado. Caxias e o prefeito Fábio Gentil agradecem.